E juntos fizemos da noite o caminho que leva a felicidade E fomos dormir em um canto qualquer na cidade É máquina de pulos do curral de elite, é máquina de pulos do plantel do Paulo Ricardo Sempre revelando super touros para o rodeio, moeda de ponta ali na Goiás Parabéns Paulo Ricardo, esse é o touro protegido, é máquina de pulos Vai água, touro do Pedro Valente, fala Henrique Moraes, como é que tá a situação aí? Precisa parar, fazer pontos preciosos pra voltar amanhã na semifinal de 10 Amanhã é só 10, na semifinal Vambora, garoto da creuna, tem que torcer pra ele, paiágua, touro do Pedro Valente O campeão de Goiás, abriu a porteira, avançou, levou o goi lá fora, entrou fechado, rodando na contramão Touro do Pedro Valente, vai tudo embora É complicado, vai entrar girando com muita pressão e muita velocidade Veio contra a mão do cowboy, que vai merecer os aplausos de vocês Lutou, batalhou, bateu as costas no chão, é falta de air O companhia tem porteira pra ele, continua a pular Opa! Só levar Só levar Olha aqui, ele vai pedir voltar amanhã, precisa parar no touro hoje pra brigar pelo título A porteira mandou, lançou no violão do Pedro Valente, o garoto é daqui, é daqui, é daqui Tôro duro demais Almir Gabra Máquina de pulos, o plantel do Pedro Valente, moeta da Iporá, Goiás, ele ó Entra pra esquerda com pressão e muda o sentido, vai voltar pra direita, ele ó Mas merece uma salva de palmas, o Vitor Manuel aqui ontem, fez uma das maiores notas da noite Pode aplaudir, reconhecimento do cowboy da cidade, parabéns a toda a diretoria do sindicato Põe nas costas, põe nas costas O senhor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer Original Pra onde foram tantas promessas, que me fizeste Tinha um carreira é cultura nacional, abriu a porteira, mandou É no topo a juízo do Renato Pires É o bem, é o senhor Osmar da São José da Correia, patroa, doutora Yara e doutora Kari Olha ali ó, onde sobe o bezerrão, crescendo no pulo, esse é o plantel do Renato Pires Torce pra esquerda, torce pra direita, como diria o Caipira, balançou mais que chaveira em bolso de saci Desce antes dos oito segundos, sem nota, Alcino Abriu todo o touro, sentou, Fabrício goza, vai pedir a porteira, vai lançando, vai lançando, é touro primata, touro da marca taça Sentou no touro, Siap, muito obrigado, e a todos vocês, os nossos patrocinadores Em portão, pulou, pulou Onde, onde, sim, o mestre Abriu a porteira, mandou, Fabrício lançou O touro da marca taça, é primata Eles foram destaque na abertura e estão mostrando que estão aqui Pra salvar os cowboys, o nosso time de salva vidas Mas olha, que máquina de pulos do plantel da marca taça, o Fabrício O touro primata, derruba um dos grandes nomes do campeonato da salva vida Vai chegar, dá o corpo dele, pra salvar o cowboy São os verdadeiros anjos da arena Valeu brinquim, valeu messias, valeu brinquedo Valeu, salva vidas Infelizmente, Fabrício, hoje no Deus Olá amigos, aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Rosetta Oficial aqui no Youtube E aí ó, curte, compartilhe Também se inscreva em nosso canal Em breve, mais novidades Sobre o campeonato de montareza em touros E montareza em cavalos Com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Rosetta Sobre o campeonato de montareza em cavalos Sobre o campeonato de montareza em cavalos Ao 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 Obrigado.